Então, qual o objetivo da dieta ROL? O objetivo maior é limpar o nosso organismo. Então, quando a gente ingere apenas alimentos cruz, a gente estimula nosso sistema linfático, a gente estimula nosso fígado, a gente estimula o nosso intestino a eliminar o excesso de toxina que está presente no nosso corpo, seja por nossa alimentação diária, que é super rica em produtos industrializados, em sódio, em corantes, em adoçantes artificiais. Então, o objetivo maior é esse, é limpar o corpo. A gente consegue curar uma série de doenças, a gente consegue curar diabetes, a gente consegue reverter o processo até depois de ser instalado. Então, a ROL tem mostrado ser uma alternativa muito eficaz no tratamento de doenças. Então, o objetivo maior é esse, é aumentar a eliminação de toxina, é a gente melhorar nosso sistema linfático, melhorar retenção de líquido, melhora muito nossa pele, então a gente fica com a pele incrível, aumenta nossa vitalidade, nossa energia, nossa disposição, aumenta nossa concentração, nosso foco. Então, tem uma ação anti-envelhecimento maravilhosa. Então, o objetivo maior é esse, é equilibrar nosso organismo, melhorar nosso sistema de defesa, melhorar nosso sistema de detoxificação. E aí, consequentemente, a ROL FOOD aumenta bastante a nossa longevidade, tem uma ação muito interessante e muito benéfica para o nosso organismo. Não é mais uma dieta da moda, de jeito nenhum. Eu realmente acho que não tem que ser radical, fazer 100% de ROL, mas eu acho que a base da nossa alimentação tem que ser alimentos cruz, alimentos não processados. Então, se a gente conseguir aumentar pelo menos para uns 50% a 60% da nossa alimentação de alimentos cruz, de alimentos frescos, como folhas, frutas e verduras, já seria uma ação maravilhosa. Não precisa só comer o ROL, mas é bom sempre a gente tentar ter esse aumento nesses alimentos cruz. Então, o que eu queria falar para vocês era isso. Essa semana eu vou tentar falar mais sobre essas dietas. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, pode comentar, que eu estou aqui sempre à disposição. Obrigada, gente. Tchau, tchau.